O senhor já olha para o horizonte de 2026, já que não pode ser candidato em 2024? O Caio não existe eleição solteira, eu falo sempre isso. Um amigo da Associação dos Engenheiros, o Engenheiro Mota, sempre me dizia isso, falava isso nas nossas tratativas. Não tem eleição solteira. O resultado da eleição do ano que vem reflete em 2026. A de 2026 refletirá em 2028 e assim sucessivamente. Eu pretendo finalizar e terminar os meus compromissos que assumi com a sociedade, deixar muitas entregas que já fizemos, outras faremos ao longo do ano que vem. Certamente não conseguiremos entregar tudo que deixaremos no planejado para o próximo prefeito, seja ele quem for. Esse é o meu desejo de terminar cumprindo com os meus compromissos e tenho certeza que isso deve acontecer. O futuro, eu não vou me distanciar da política, embora às vezes eu brinque que dia 1º de janeiro de 25, eu vou embora para casa e botar o pijama, mas isso é só uma brincadeira, não tem como. Seria até uma falta de consideração minha com a própria sociedade, que me deu a oportunidade de participar desse processo, de aprender muito, e ir embora, sumir e falar que vou virar as costas, não vou continuar participando. Agora a questão da eleição. Tudo passa pela eleição agora do ano que vem, de como vai ficar a composição, de quem será o novo prefeito, e se vai ter espaço lá na frente para disputar uma cadeira, seja na Assembleia, dentro do nosso grupo, decidir isso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Mas eu vou estar à disposição e trabalhando, continuar trabalhando para o município, evidentemente dentro de um outro aspecto, em um outro momento, não dentro do governo, ainda mais participando, ajudando a participar, interferir positivamente nas decisões, nos caminhos da política em si, que dão rumo para a gestão do nosso município.